Você sabia que o Alien X pode dilatar o tempo? Muitos dizem que é fácil derrotar o Alien X porque demora pra ele tomar uma decisão. Mas não é assim que funciona, rapaziada. O Ben pode demorar centenas de milhares de anos para tomar uma decisão com o Alien X e essa decisão poderia acontecer bem antes do momento que a decisão foi finalizada, como se fosse um paradoxo. Isso chama-se dilatação temporal. Vamos ao exemplo notório. Sabemos que há poucos sábios celestiais decisivos e a maioria deles demoram centenas de milhares de anos para tomar uma decisão. É confirmado pela main of action que decisões que afetam o multiverso eles tomam em conjunto. Quando os sábios celestiais alteraram o traço da série, demorou centenas de milhares de anos para eles. Mas para os personagens no geral, isso é algo retroativo. Ou seja, em Omniverse, o Ben lembra-se de eventos ocorridos quando ele era criança. Não de maneira como vimos na série clássica, mas de maneira que passaram a ocorrer no passado após a alteração da realidade retroativa dos sábios celestiais. Então, da próxima vez que subestimarem o Alien X na sua frente, lembra-se que o controle dele sobre o tempo pode sim compensar as suas múltiplas personalidades. E aí